It's beautiful tonight Playz em uma só Como é que vai funcionar esse, Stroy? Eu tô trazendo a gameplay das três armas que chegaram aí na atualização de junho, cara Que foi as caixas natal fora de época, tá ligado? Eu tô trazendo vídeo com a M4, com a MP5 e com a AWM Eu resolvi fazer isso Porque, cara, sei lá, mano Essas armas vieram aí como terceira parte da atualização Eu já tinha feito o vídeo da AWM, tá ligado? Então eu resolvi assim Ah, mano, eu vou fazer uma gameplay Pra não ter que fazer uma gameplay de cada Eu vou fazer uma gameplay e juntar as três e ver o que a galera vai achar Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí Eu posso passar a fazer isso, não toda vez Mas sei lá, cara Quando sair uma caixa que eu já tenha feito o vídeo da arma Que no caso foi como o da AWM Natal Que eu já fiz um snipero dela Eu posso fazer gameplay tipo assim, tá ligado? Tá trazendo várias armas em uma gameplay só Eu acho que um negócio com mais informações Vocês conseguem saber sobre todas as armas em um vídeo só Beleza? Espero que vocês gostem aí Deixa o que é que vocês acharam E vamos pro vídeo E não mata o moleque O moleque tá aqui, ó Ah, meu Parceiro Não se esconde não, parceirinho Não se esconde não Irmão, irmão Não se esconde não Que vai tomar a bala Ó, beleza Já pegamos outro aqui Já Mano, eu não tô dando a graça nesse gameplay Que é que deu? Que é que deu? Que é que deu nisso? Ó, eu vou dar um tiro pra esse moleque Cadê o moleque? Os caras tão away, mano Os caras tão away na base Ih, o negócio tá easy Tá easy demais, mano Aqui, ó Ah, já passou, tomou Passou, tomou Ó, passou, tomou Ih, passou, tomou nada Toma aí, Stroy Toma de crise aí, ó Moleque costa Ah, moleque O moleque Bancando Bancando espertão Pensando que ia pegar todo mundo costa Vai não, meu parceiro Já colei no way Isso aí do moleque Já colei Tem um aqui Eita, mano Eita granada do capeta Moleque ali Fez a granadinha Onde eu tava, mano Parece que ele tá ligado Pro Wi-Fi Essa granada Beleza Toma essa garacinha aí Pra ficar ligado Meu parceiro Muito obrigado pelo que Volte sempre Ih, não deu pra pegar o moleque Ó, ele vai aparecer aqui Vai aparecer aqui 3, 2, 1 Mano, não tem como, cara Não tem como 3, 2, 1 E tira a capacete do moleque Já volta aqui, já volta aqui Já o moleque já vai Tá aqui de volta Já dá um jump no moleque Mano, falei o que? Fica aí, vai pra tomar jump Ó, fazer a festa aqui agora Na calma, na calma, Stroy Vamos pegar um na faca Pegar um na pá Pegar um na pá, Natal Ih, não, não, não Deixa eu pegar esse na pá Ah, mano E eu tô com o kit Além de eu tá trazendo o kit todo Das três armas Eu tô com o kit aqui, mano A Natal e a pá Natal, leque Porque, mano Aqui é modo review, tá ligado? É modo review Tem todas as armas Então só chora A metagranadeira Mano, chega Aí o moleque de campo O moleque tava só esperando ali Passar Um besta passar E, mano, agora já tô Calma aí Já tô Já tô ficando Coisa na mira Calma aí, leque Olha, toma essa bola no queixo Você nunca mais esqueceu O moleque ali Já toma mais um aí Muito obrigado pelo que eu voto Sempre parceirinho Já vamos subir aqui Fazer Ih, já errei a subida Já sobe aqui na subida maroto Já tenta pegar o moleque Tirando o capacete Tirando o capacete Que eu vi a cabeça do moleque Mexendo ali Já vem por aqui Já vem por aqui Olha os moleques saindo da base ali Os moleques tão frenados Vai sair um dali Vai sair 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu falei o que, mano 3, 2, 1 e saiu Tirando o capacete Tirou o capacete Mano, eu tô acostumado Muito feio com a M4 Porque tirou o capacete Eu já quero atirar no corpo Tá ligado? Pra finalizar logo o moleque Beleza Já pegamos o moleque aqui Calma Já puxa a desert Beleza Não fizemos nada Beleza Já pegamos o moleque ali Moleque tá longe Eita Acertou o HS Mano Que cagada da moleque Acertou o HS Ter esse moleque Pera aí Eu vou dar o reload Na M4 Calma aí Vamos dar o reload Na M4 Segura Segura Vamos conseguir Fazer alguma coisa ainda Já Ih, mano Tomei o prefire Do moleque O moleque tava de prefire De Eagle ali Que eu caí Só a bosta no chão Beleza Já tomou essa granadinha No pé aí Ih, não tirou nada O moleque aqui já Ih, calma meu parceirinho Calma meu parceirinho Calma Não é assim não Ó, muito obrigado Pelo que volta Sempre já controlou a mina Já puxou o spread ali Apareceu um moleque aqui Não, não, não Perdi a mira Perdi a mira Calma Vou ensinar você Ó essa granada Essa granada ali Ali na saída da base Do moleque Ali mira todo mundo Eu falei que ia matar Mas eu vi que não ia matar Que mano Eu sou as muitas aradas Com granada Então eu só sabia Que não ia matar E beleza Já tomou aí meu parceirinho Muito obrigado por esse aqui Volte sempre Ih, não pegamos Não pegamos Calma Stroiter Soba aqui Caralho Ludo Não conseguimos Beleza O moleque se abesta Beleza Já tomou Já, já Encaixei Mano Foi bom Foi bom Fala Tem dois caras Não dava pra fazer muita coisa Tá ligado Já tomou aí com o KDzinho maroto De M4 Cara Gostei desse M4 Tá ligado Apesar de ser um M4 normal Tá ligado É um M4 normal Com skin diferenciada Aí ela só tem mais balas Aquele moído de sempre De mercado negro Que vocês já estão cansados De saber Mas velho Eu vou tentar rodar Nesse M4 Se eu recomendo Beleza Vamos pra próxima arma Vamos lá Falei rapaziada Voltamos aqui Cara E agora Calma aí Calma aí Calma aí Das três armas lá Que chegaram E cara Olha a beleza dessa arma Eu acho que todo mundo Vai querer ganhar essa arma Não Todo mundo vai querer ganhar essa arma Eu acho que ninguém vai querer Sem ficar ganhando essa arma Todo mundo Mano Eu acho que você roda na caixa Você quer ganhar essa arma Tô trazendo MP5 Calma Calma aí Mano Valeu Não Tranquilo Tô trazendo Com a MP5 Natal Não é jiteira Aqui ó Me desculpa Se for muito rápido Essa aqui É porque eu não quero sofrer tanto Tá ligado Não quero sofrer tanto Quero que acabe essa gameplay logo Porque cara Jogar com essa arma aqui Não é de Deus Se você ganhou essa arma Fih Jogue Jogue no lixo Venda a sua conta Mas você tem muita azar Você ganhar essa arma Meu Deus do céu Cara É a pior arma da caixa Com certeza Nem se compara com a WM Com o M4 Tá ligado Mas enfim Não velho Não recomendo isso aqui Apesar de não ter De eu recomendar Porque velho Tipo Você pode tá rodando lá E ganhar ela Tá ligado Boa Valeu MP5 Valeu Ela é basicamente Uma skin da MP5 Só que com skin de natal Uma MP5 normal Com skin de natal E eu acho que ela tem mais balas Tá ligado Deixa eu ver aqui agora Ela tem mais balas sim Mas Caraca Mano Por incrível que parada Eita Vocês viram o efeito sonoro Pra matar o moleque ali Calma aí Calma aí Calma aí Vai devagar aí Mano Eu vou dar a cara aqui agora Não Vou não Vou não Eu não sei pra onde eu vou E o moleque aqui Vamos pegar um de faca Eu vou pegar um de faca Tô doido pra pegar um de faca Mano Tô narrando tanto aqui o bagulho Que chega Chega todo um sino Vem Se eu tiver muito desanimado Rapaziada É porque Eu tive hoje o dia todo de aula Tô gravando isso aqui De noite Tá ligado Porque eu não tenho outra hora Pra gravar pra vocês E eu não posso deixar vocês sem vídeo Então o bagulho Cara Eu tenho que gravar E ponto final Beleza Vai pegar um moleque Toma essa HSA Pra você ficar esperto Muito obrigado parceiro Pelo que eu voto em sempre Olha esse moleque Que beleza Eu ia virar Eu ia fazer Um giro 360 Abdominal Transversal ali Pra ali matar E o cara não deixa Mas tá tranquilo Beleza Eu tô em primeiro do meu time Isso é o que importa Eu não sei como Sei como eu tô fazendo Esse milagre Cara Eu ia esperar Esse moleque Passeio Tentava fazer um spray Pra arrastar a mira dele E o time deles vão ganhar Infelizmente Infelizmente Mas o time deles já tava ganhando Quando eu entrei Se não Se não A gente ia ganhar Se não Mano Esse meu time Ah lá Mas valeu Vamos agora pra W Mas ainda bem que acabou isso aqui Ainda bem Fala aí rapaziada Mano Ó Já se liga Voltamos aqui com a terceira arma Cara Não Eu tava doido Pra jogar com essa arma aí A terceira arma Dessa caixa Que pra mim Calma aí Pra mim é a melhor que tem Que no caso No caso é o que A WM Mano A WM Eu tenho quase certeza Que é o melhor prêmio Dessa caixa Tá ligado Eu acho que todo mundo Vai querer ganhar a WM Ou a M4 Porque cara A MP5 Eu acho que é a que a galera Menos quer Tá ligado Mas enfim Vamos jogar aqui Entrei numa prisãozinha Deixa eu explicar aqui a vocês Eu não vou gravar essa prisão toda Porque senão vai ficar muito grande Tá ligado Essa gameplay Então não vai rolar Mas eu não vou gravar essa prisão toda Vocês tão vendo que eu tô até gravando Em outro dia Porque véi Essas duas últimas gameplays Que vocês viram Que eu gravei Eu tava gravando E véi Tava de noite Eu tinha acabado Eu tinha acabado de chegar Da escola E cara Não tinha prisão Pra eu jogar Eu tava puto Porque a galera Não colocava a prisão E acabei que não deu Pra eu gravar No dia que eu tava No caso Ontem Mas isso não importa Pra vocês Tô jogando aqui a prisão Vamos jogar Já pegamos um moleque Maroto Vem Bota a cara aqui Ih Errei o que Tem um moleque de faca ali Um moleque tacar mulete Tá ali Mano Os quatro minutos De gameplay aqui Eu paro E vou dar a minha opinião Sobre Mano Tô opinando muito Mas enfim Dá o reload aqui E véi Eu gostei demais Dessa WM Tá ligado Eu até já fiz Um snipero Dessa arma Cara Eu acho que Foi um snipero 13 Se eu não me engano Eu fui jogando Até no mapa fantasia Gostei muito Tá ligado Dessa arma Uma WM normal E véi Um Uma coisa Que eu tenho muita dificuldade De jogar com a WM normal É porque cara Cês sabem Que ela é mais lenta Do que a VIP Mano Eu tô muito acostumado Com a WM VIP E quando eu pego Uma W normal assim Cara Eu fico perdidão Pra dar o que é Se eu demoro E pá Tá ligado Esses negócios sim Erro QS besta Tipo assim Mas beleza Vamos lá Vamos subir aqui Não tem ninguém aqui Já vamos dar aquela Avançada marota E moleque Eu acho que vale a pena Como eu já falei É pra mim A arma que mais vale a pena Na caixa E eu acho que eu vou tentar Rodar só por causa Dessa WM Mano Tem uma WMzinha Natal aí na conta Eu acho que ficaria Dava um Tá ligado Um tchan E olha o que é Esquerda nesse moleque Vai dar cara aqui Ih errei Mano Se eu morrer pra ele Eu vou matar de faca Vou matar de faca Beleza Toma aí Eu tô com a Cris Natal aqui Que eu acho que é mais rara que tudo Essa faca Não tem como Na perna Na perna do moleque Já dá o reload E pula de novo E tome Muito obrigado Por esse que volta sempre pra ser Muito obrigado Por esse que volta sempre pra ser Muito obrigado Por esse que volta sempre pra ser Calma Não cara Eu ia enfiar Essa bosta Dessa Cris nele Ia falar muito obrigado Por esse que volta sempre Mas não deu Ih calma PC Não trava não PC Não trava não PC Já dá um pulinho aqui Já pega Ih tenta pegar um moleque Que não tava ali A gente não conseguiu Já pega um que tava aqui Já dá um pulo aqui Tenta pegar um moleque Aí a gente morre com um moleque 21 barra 4 Tá mais os cadezinhos Apesar das pinadas Ó vou pegar um moleque pulando ali Pula ali Ih não deu Não deu Beleza Mano não fica miradão não Não fica miradão não Que tu toma meu parceirinho Tá ligado no bagulho como é Ó pega aquele do fundo primeiro Ó boa Pula aqui beleza Já na marotagem Já pula aqui em cima Já pula aqui em cima Pra surpreender o moleque Que o moleque não foi surpreendido Porque ele não apareceu E não cooperou com a minha teoria De matar o moleque surpreendendo Beleza Já pegamos o moleque aqui Caraca esse tiro pegou mano Pegamos ali O moleque tá pulando aqui Vê se me pega Minha seta de faca Você é o bichão mesmo hein Você é o bichão Ai não deu cara Não deu cara 27 barra 5 Cadê a gente tá massa Mano se eu continuasse essa sala toda Eu acho que ia dar um freguizinho bom Trava não meu parceiro Trava não Mas rapaziada Eu vou cortando aqui cara Pra não ficar muito grande Tá ligado Desculpa aí Eu trouxe essa gameplay mano Eu quero que vocês deixem comentários De como é que vocês acharam Tá ligado Porque velho São armas natais Vieram 3 em 1 aí E eu já tinha feito a gameplay dessa arma aqui Por isso que eu não decidi fazer Tipo gameplay de cada arma Eu decidi fazer as 3 logo juntas Pra deixar vocês informados Não trazer Tipo não trazer tantos vídeos Tá ligado Até porque eu não tô por tanto tempo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece daquele joinha maroto Que nos ajuda Tá ligado Eu peço pra ti Faz um favor Manda assim pro teu colega Olha esse noob jogando Mano Manda lá pra ele Que isso vai me ajudar muito Beleza Não se esquece de curtir minha página no facebook Cara lá eu tô fazendo live surpresa De vez em quando eu tô fazendo Aí abrindo umas livezinhas Pra jogar com a galera Então cara Se você quiser colar nas lives Vai lá É E é isso mano É basicamente isso Se você gostou do teu like Teu favorito Comenta o que você achou E falou rapaziada Vamos terminar aqui Quando eu morrer eu corto Ó Quando eu morrer eu corto Calma Já dá um pulo aqui ó Mano Se eu terminar feio vai ficar feio Se eu terminar feio vai ficar feio Tu jura Calma Vamos dar um pulo aqui ó Eu não peguei mano Eu não peguei Beleza E é isso aí Falou rapaziada Fui E valeu Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei